Preparem-se para cobrir o inimigo de horrores! Não dá pra queimar um tronco dos dois lados, né, fofinha? Preparem-se para cobrir o inimigo de horrores! É chegada a hora! Voltaremos antes que podem! Olha só! Fui invocado! Você vai descobrir o que é ficar assustado! É chegada a hora! Voltaremos antes que notem! Preparem-se para cobrir o inimigo de horrores! É uma boa hora para o descanso dos injustos! Você gosta de história de terror? Não tô falando com você, Tinoza! É chegada a hora! Voltaremos antes que notem! O que é que você ta fazendo? Olha só! Fui envocado! Você vai descobrir o que é ficar assustado! Finalmente, uma pouquinho daqueles esquisitos! Tchau, tchau.